Eu não posso perder o filme em 3D do Peixonalta! Estreia em janeiro! Peixonalta Marina e Zico, junto com tantos amigos E hoje tem mais uma aventura E hoje tem mais uma missão Olá, turma! Olá, doutora Celeste! Deve ser muito legal viajar para o espaço Eles começaram uma brincadeira que virou a maior confusão E a cidade acordou com um grande mistério Não é possível Esta reunião foi convocada porque temos uma missão urgente Todos na cidade estão diminuindo Somente o Peixonalta e seus amigos podem ajudar Oi, pessoal! Precisamos de ajuda? Peixonalta! Peixonalta Marina e Zico, juntos com tantos amigos E hoje tem mais uma aventura Será que vamos desaparecer? Claro que não, Marina! Estamos numa missão e até hoje nunca deixamos de solucionar um caso! Boa sorte, Kiki! Míssil localizado! Não se preocupe, a gente rosa! Oi, Zico! Tudo bem? Beleza! E aí? Tudo ao mesmo tempo agora Tudo ao mesmo tempo agora Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Tudo ao mesmo tempo agora Peixonalta, o filme também em 3D Breve nos cinemas Breve nos cinemas Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez